Agora é filmagem E aí Entra aí É só entrar Viu? Que correu vai caindo É, olha aquele fogo vai dar Olha, olha Quero uma água pra dar pra eles Tá cheio de mosquito aí dentro, Fernandinho do céu, olha lá Eu quero dar pra Fernandinho pra escobar os dentes dele Ih, a bateria Acabou a bateria Tchau Tchau Tchau